Pra patrocinar Não vai descer garrafa e o ice pra fumar Bico tá revoltado, viu que é nóis que tá Só macha na diabo, é pra botar na chapa Acelerando no foguete, nóis vai te puxar Aquela brisa, ela pausa, ela para na minha Ela fala pra amiga, não é esse? Que canta uma fita de pé Tá do timão, bazuca, bolada, favela Pedindo um ratelo, uma nova pra pizza Apura, nóis solta pras pistas, oh Manda avisar pros fraude que hoje é dia de modagem Manda elas fazerem uma guarde, nóis vai tá no vale Manda vir na sacola que a carteira chora E não aguento que tem pra nóis não cai Solta pra rua e faz uma guarde Fuga na marginal Meu foguete tá solto na pista Bico tá passando mal Vendo nóis baçando na mídia Dentro da quebrada meu bonde destrava E nóis segue baçando com a quadrilha Com os D procedimento é esse Fuga e marcha na avenida Fuga na marginal Meu foguete tá vendo na pista Bico tá passando mal Sou o mesmo moleque da antiga Dentro da quebrada nós segue baçando Proça de metro da minha quadrilha Vai pega pesado Pisa na cabeça Põe elas na chapa bandida Dentro do vitrine Ela quer viver comigo Tá pedindo piques Quer trançar no carro lindo Dia de maldade Sou moleque conhecido Quero chá em garota Só porque eu tô mais rico Fuga na marginal Meu foguete veloz tá na pista Bico tá passando mal Vendo nóis embaçando nas mídia Fuga na marginal Meu foguete veloz tá na pista Bico tá passando mal Vendo nóis embaçando nas mídia Embaçando nóis vai machabão Com a bandida mais bela no trator De lê sem coração Pai do que faz canção No pique de chai Ponto pelo morro Aventura na certa Entramo na curva sem dar certo Os bico capotou Duas pato por tata Espinta subindo Quebrei na viela Desenvolta De chavano ou de meca na mídia A bandida querendo metade Noite toda rolando Salceiro também no vitrine No dia de maldade R7 Caso bebê do cast Acenando patrão Pra lá do camarote Vai Desce as garrafas de gode Puta Vem rebolar pros bico Lá na marginal Meu foguete Tá veloz na pista Ih Tá passando mal Sou o mesmo moleque Da antiga Dentro da quebrada Nós seguem embaçando Meu sedimento Da minha quadrilha Pega pesado Pisa na cabeça Foi pra pegar fogo As bandida De foguete Nós corta sem freio Que hoje vou pro doce Tucinga Vou sem cap Sem placa Sem medo A bandida perde adrenalina Desenvolto Nós é desde cedo Respeitado por minha família Desde a bike Nós tem humildade Pra hoje Nós ser a mesma fita Vou sem medo Esse foguete Virou meu brinquedo Nove setas Branca da cor de gelo Vou cortando Pela minha favela Ih Meu respeito Eu dedico pressão Na vizera Que chama atenção De todas as perversas Sem pensar duas vezes Se entregar Ih Fuga na margem Na rua Meu foguete tá veloz Na pista Ih Tá passando mal Sou o mesmo do tempo da antiga Dentro da quebrada Nós seguem embaçando Procedimento Da minha quadrilha Nós pega pesado Pisa na cabeça Bota nas chapas Bandida Pode deixar Fuga na margem Meu foguete tá solto na pista Ih Cu tá passando mal Sou o mesmo moleque da antiga Dentro da quebrada Nós seguem embaçando Procedimento Da minha quadrilha Nós pega pesado Pisa na cabeça Põe pra pegar fogu As bandida Fuga na marginal Meu foguete Tá vendo na pista Ih Cu tá passando mal Sou o mesmo moleque da antiga Dentro da quebrada Nós seguem embaçando Procedimento Da minha quadrilha Nós pega pesado Pisa na cabeça Põe pra pegar fogu As bandida Fuga na marginal Meu foguete Tá solto na pista Ih Cu tá passando mal Vendo nós Baçando na mídia Dentro da quebrada Meu bonde de trava Nós seguem embaçando Com a quadrilha Com o seu procedimento É esse Porque marcha na avenida Tchau Que limpa Que limpa E aí Pai Cê Que limpa Fõ Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto